Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos a mais uma comparação da nossa série de vídeos aqui dentro do nosso VEDA Se você não sabe o que é VEDA, eu vou te falar Vídeos Everyday April, ok? Estou fazendo vídeos todos os dias neste mês de abril, se você ainda não assistiu nenhum Sempre fica aparecendo aqui em cima um link para você ficar acessando os últimos vídeos e tal Ok, então vamos lá, vamos comparar hoje esmaltes Os dois esmaltes que eu tenho são estes daqui Eu tenho o esmalte da Chanel e eu tenho o esmalte da Revlon E eu vou comparar estes dois para vocês Vou começar primeiro com este esmalte aqui da Revlon É um esmalte que eu gosto muito, ele chama Chroma E é um esmalte muito semelhante a vários esmaltes que a Chanel tem Inclusive da forma como ele é assim cromado, que ele tem dupla cor, tá vendo? Conforme vai batendo a luz Este é um esmalte bem baratinho, ele deve custar, se eu não me engano, uns 7 dólares Normalmente todos os produtos de farmácia tem mais ou menos esse preço 7 dólares, eu vou colocar o preço direitinho aqui para vocês verem E este daqui é o esmalte da Chanel, um dos meus preferidos, que ele chama Peridot É este daqui, tá? Ele também tem essa dupla cor assim, né? Como a gente chama, holográfico Eu não sei nem se é holográfico o nome certo, tá? Então este é o esmalte que eu queria comparar com este aqui da Revlon A cor é diferente, mas a proposta é a mesma, tá? Este esmalte da Chanel, se eu não me engano, ele é carinho, gente Ele acha que custa quase 30 dólares, né? Tá? Então este aqui é o esmalte da Chanel Então, o caro E este daqui é o esmalte da Revlon O barato, certo? Então, esta foi a nossa comparação de hoje Do nosso vídeo de comparações Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, pode deixar o seu curtir para mim A gente se vê amanhã, então Beijo, tchau!